Terminou na segunda-feira, 13 de julho, o prazo para o recebimento das inscrições para o processo eleitoral para a composição da nova diretoria do Conselho Tutelar. Foram recebidas 47 inscrições. O CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, organiza o processo eleitoral. O coordenador da comissão eleitoral informa sobre os próximos passos desse processo. A primeira fase do processo é justamente a inscrição. Nós estávamos um pouco preocupados, esperávamos que... Sempre tivemos a expectativa de um número maior de candidatos para que a população possa realmente ter mais opções de escolha. E, graças a Deus, nós tivemos 47 inscrições. É um número considerado bom. Então, encerrou a primeira fase, que é das inscrições. A segunda fase consiste na análise da documentação apresentada. Agora nós vamos pegar todas as inscrições, analisar os documentos apresentados, se estão em ordem, se tem a experiência desejada, se todos são moradores de Barretos. Essa fase será iniciada ainda nesta semana. E a semana que vem será feita a publicação das inscrições deferidas, também das impugnadas, para que também algum munícipe que tenha algum interesse em denunciar alguma irregularidade de algum candidato, também possa fazê-lo. E depois dessa fase é que nós teremos a publicação final dos candidatos habilitados para a prova de conhecimentos gerais específicos. Após o pleito, que acontecerá no dia 4 de outubro, serão convocados para preencher os cinco cargos do Conselho Tutelar, os candidatos mais votados na eleição. A diplomação e a posse está marcada para o dia 10 de janeiro de 2016. O Conselho Tutelar tem cinco vagas. Então são cinco candidatos, os cinco primeiros colocados na eleição, tomaram posse, se assim o desejarem, no dia 10 de janeiro do ano que vem. Antes disso, também passarão por um curso de capacitação e todos os demais candidatos que participarem do processo eleitoral, da eleição, ficarão na lista de espera como suplentes pela ordem de classificação a partir do sexto colocado.